O MG Record já está no ar e você vai ver nesta edição a apreensão de um adolescente de 13 anos que planejava atacar a escola de uma cidade do Vale do Jequitionha. Polícias civil e federal atuaram nesse caso. Em Patinga, no Vale do Aço, moradores sem sossego por causa de brigas e confusões na porta de uma casa de shows da cidade. Na região de Caratinga, com a prisão de suspeitos, a PM acredita que onda de assaltos pode ter um fim. Prefeita de Simonésia e o marido dela são condenados pela justiça por supostas fraudes. Defesa diz que vai recorrer e Marinalva Ferreira permanece no cargo até o julgamento de recursos. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e também no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record Música 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 Obrigado.